Assumo, vamos a calmar A vida já puxou Não é pra duvidar Isso é coisa de momento Eu sei que vai passar Pois é, nosso grande amor Que avança, mas não cai Por fé já se superou O mal infinito vai E por ser tão forte assim Bem mais lindo que um jardim Nada pode abalar Teu sorriso é bom pra mim Só eu sei te alegrar Toda hora da gente com jeito reconciliar E por ser tão forte assim Bem mais lindo que um jardim Nada pode abalar Teu sorriso é bom pra mim Só eu sei te alegrar Toda hora da gente com jeito reconciliar Tenho tanto pra falar Não deixe que eu não venha Pra desanimar Se a gente não